Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele e hoje eu tô aqui fazendo um vídeo falando sobre materiais artísticos. Eu quero mostrar para vocês a importância de saber escolher corretamente o melhor material, o material que seja ideal para o tipo de trabalho e arte que você faz. Não importa se seja algo como um trabalho, se seja um hobby, mas eu quero aqui incentivar você a usar materiais que possam tirar maior proveito das suas habilidades e que a qualidade final então seja muito mais próxima do desejado, do que você queira como fique, sem assim grandes esforços. Obviamente fazer qualquer trabalho artístico a gente se toma muito tempo, tem sim um grande trabalho envolvido, mas o material de arte está aí para facilitar a nossa vida, para aumentar, sorry, para ajudar a gente a fazer um trabalho de melhor qualidade possível em um menor tempo possível. Então eu quero mostrar para vocês que sim é possível melhor melhorar absurdamente a qualidade de trabalho, apenas mudando as ferramentas que se utilizam. Porque o que acontece? Muitas vezes quando a gente trabalha com desenho, ilustração, pintura, a gente sem pensar, tem que se treinar todos os dias, quanto mais anos melhor, mais experiência, mais a gente vai desenhar melhor. Mas o que eu quero chegar aqui no ponto é, você não precisa desenhar há anos e anos para você conseguir um bom resultado. É claro que praticar todos os dias, experiência, tudo isso é extremamente importante, mas de nada adianta você ter essa experiência se você não saber como utilizar da melhor forma possível. E os materiais de arte, eles permitem que a gente explore melhor nossas habilidades, consiga resultados melhores, com menos esforço, menos tempo, e até surpreender a gente mesmo, podendo mostrar que conseguimos resultados incríveis, talvez não o que nós esperamos, e que sim, é possível fazer coisas muito legais, não tendo tanto conhecimento focado em ilustração ou desenho. O que acontece? É óbvio que é importante a gente saber regras de luz, de sombra, proporção, movimento, como fica mais natural o movimento talvez do rosto, se for uma pessoa, das mãos, como que é um jeito ideal de desenhar pelos, os cabelos, enfim, vários efeitos possíveis, desde madeira, metal. É óbvio que tudo isso é importante, todas essas técnicas só agregam cada vez mais a melhorar o trabalho e a arte. O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, independente de você conhecer pouco ou muito, o conhecimento que você tem sobre o material artístico é o que vai, assim, influenciar metade do seu trabalho. Então aquela sensação de frustração, de que não está saindo do jeito que você está esperando, ou que você viu uma outra pessoa fazendo um tutorial na internet, que tinha ficado mais legal, mas você não está conseguindo fazer da mesma forma. Tudo isso tem uma explicação, boa parte da explicação está nos materiais de como se é utilizado cada um deles. Então as ferramentas são extremamente importantes. Eu quero aqui, então, incentivar você, independente de super desenhar ou não, mas se você tem interesse, se você gosta, então faça isso. É possível e não é tão complicado, talvez, como pareça. A questão mesmo é o quanto você quer e o quanto você vai se dedicar. Porque ilustração é aquilo, óbvio, que tudo relacionado à arte, se deve ter um bom desempenho, de você ter que treinar o máximo possível, de sempre estar com a mão na massa, desenhando, aprendendo técnicas novas, tudo isso é extremamente importante. Mas, assim, eu estou aqui para dizer para vocês, eu não me considero uma pessoa que super hiper desenha, que sabe extremamente um monte de regras e técnicas de ilustração. Eu não considero nada disso. A questão é que eu gosto de arte, eu gosto de pintura. Eu mesma trabalhei desde anos sendo diretora de arte em agência de publicidade e agora eu estou me desvinculando disso. Mas, enfim, eu sempre estou com um pezinho lá na arte, independente de eu saber ou não desenhar. E eu gosto muito disso, de pintar. Faz mais ou menos uns 4, 5 anos que eu venho me dedicando bastante a isso, que eu venho criando mais gosto. E eu percebi como o material, como as ferramentas que se utilizam, quais ferramentas que se utilizam, elas são metade do trabalho. Então, não fica aí preocupado se você sabe ou não desenhar, mas se você tem interesse, se você quer, você pode conseguir os resultados que você espera, desde que você se empenhe em alguma coisa. Então, talvez você não seja bom de desenho e ilustração, ou não pratica tantos anos também como eu, mas gosta de pintura, gosta de trabalhar com isso. Então, vamos fazer isso. Não tem problema. Tudo se aprende com o tempo e os materiais de arte estão aqui para facilitar a nossa vida, não para complicar. E eu vou ajudar vocês a saber qual o material ideal para você fazer, para conseguir fazer desenhos bem legais, ou pinturas legais, seja o que for. Eu, pelo menos, gosto de trabalhar muito com ilustração ou pintura que seja em papel. Então, eu utilizo muito lápis de cor a seco, ou lápis de cor a coalerável. Também gosto de trabalhar muito com copique, que são as markers que, basicamente, vamos dizer, são tintas à base de álcool. Então, eu gosto de trabalhar com tudo isso, que envolva muito o papel em si. Tinta mesmo, guacho, essas coisas eu utilizo muito pouco. Enfim, o meu foco está muito mesmo no lápis de cor e nas copiques e canetas, markers em geral. Aqui, a copique é uma marca que eu sou grande fã e é onde o meu material mais aqui se concentra, é onde eu concentro mais a minha quantidade, vamos dizer assim. E eu uso técnicas mistas com lápis de cor e copique. Enfim. Então, hoje aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, para mostrar como o material de arte influencia no resultado final do trabalho. Porque eu quero mostrar aqui para vocês que eu gostaria muito de saber desenhar. Eu gostaria muito. Sim, na verdade, um dia eu vou saber fazer isso com maestria. Eu vou me informar mais, eu vou aprender mais. Mas aqui, estou sendo sincera com vocês, eu não sei desenhar. Não sei. Ou pelo menos não da maneira como eu gostaria. Mas eu amo pintar. E eu aprendi muita coisa por causa disso. E eu quero provar para vocês que dá para vocês melhorarem em 50% ou mais o trabalho ou o hobby de vocês. Desde que você saiba usar, qual ferramenta é ideal para você, em qual tipo de trabalho você gosta de fazer e como usar. Porque tem todos esses poréns. Então, diminuir cada vez mais a frustração, aquele momento de que você não consegue evoluir. Ou às vezes porque não sabe usar, utilizar uma ferramenta. Viu alguém fazendo e não consegue fazer o mesmo. Ai, fulano faz melhor, não sei fazer nesse nível. Vamos lá. Cada um consegue desenvolver o seu estilo. Cada um pode fazer coisas muito legais. Se você tem interesse, então você vai fazer isso. Pode confiar. A questão aqui é saber quais materiais usar e como usar. Então, aqui nesse vídeo eu vou mostrar exemplos de coisas que eu fazia antigamente e coisas que eu faço hoje em dia. Que é mais para você entender como o material e o conhecimento de material artístico pesa na hora do resultado final. Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Vamos começar pela Dorian. Estão vendo esse desenho aqui? Eu não me recordo se eu fiz em 2014 ou 2015. Mas esse desenho eu fiz com materiais completamente diferentes que eu utilizo hoje em dia. E desde essa época eu já tinha muita vontade de desenhar, de pintar principalmente. E eu estava naquela fase assim que é o que eu disse sobre frustração. Que é eu querer alcançar resultados imagináveis. Então, naquela época eu já estava desenhando já, pintando, mas eu não sabia as ferramentas ideais para o meu estilo e nem como usá-las de forma correta. Então, assim, isso aqui foi feito lá em 2014, 2015, mais ou menos. E esse aqui eu fiz em dezembro de 2018. Então, assim, é uma grande diferença. É uma grande diferença de um para o outro. Como que eu consegui fazer isso? Aprendendo sobre materiais. E não foi um passo de mágica. Eu aprendi muito na marra. Basicamente, assim, para vocês entenderem. Porque eu gosto agora tanto de falar a respeito disso e eu quero poder proporcionar e ensinar a outras pessoas a fazerem o mesmo, terem essa melhora. Aproveitar melhor o potencial que tem. E, claro, evoluir cada vez mais. Basicamente, a reviravolta, vamos dizer assim, da minha vida foi aprender inglês. Porque mesmo a gente tendo acesso ao YouTube e, assim, quero dizer que a gente vê vários trabalhos de outras pessoas e pode olhar, né, assim, a respeito dos assuntos bem específicos que a gente quer. Mas, quando a gente fala sobre arte, infelizmente, a gente não tem muito conteúdo voltado para o português. Quando a gente fala de arte aqui no Brasil, pelo menos no YouTube o que a gente encontra muito é voltado para ilustração, desenho, mangá, quadrinhos. Então, assim, pintura mesmo, nós não temos muita informação. Não se tem sobre isso de materiais que fazem toda a diferença. É algo muito cru. Então, o inglês, conforme eu fui aprendendo, pode me proporcionar uma grande mudança e um grande aprendizado. Porque a maior quantidade de conteúdo é disponibilizado em inglês e por pessoas da Europa. Europa é um continente que valoriza muito a arte. É algo, assim, de milenar. Cada país tem o seu foco. Alguns são muito arquitetura, outros esculturas e por aí vai. Mas, assim, existe há muito tempo esse gosto por arte. A arte lá não é visto como aqui, como se fosse algo de, ai, vagabundo, ai, não tem outra coisa para fazer, vai ficar fazendo desenho na rua para sobreviver. Lá as coisas não são assim. Não estou dizendo que é uma profissão fácil, mas a arte é vista de uma forma muito diferente. E tem isso também de se expressar de uma forma muito forte lá fora. E é que nós não temos, nós não temos essa cultura no Brasil. Então, o inglês, ele foi uma reviravolta. E eu pude aprender muitas coisas, não apenas por mim mesma, mas pegando dicas de outras pessoas pela internet. E aquilo, os materiais que temos aqui disponíveis no Brasil não são necessariamente os mesmos que são na Europa, nos Estados Unidos. Nosso acesso, inclusive, é muito restrito porque nós não temos aqui no Brasil público de pessoas que se interessam por isso. E é um hobby caro. Então, seja como hobby ou trabalho, o custo é muito alto. Então, muita gente tem essa barreira financeira de também, ah, não vou comprar aqueles materiais porque aquilo é para rico, não é para mim. Sendo que, por mais que os materiais realmente sejam caros, não é bem assim que a gente precisa agir. Se a gente saber o que é ideal para a gente, a gente não vai sair comprando um monte de material e jogando fora, por exemplo, vai ser algo mais certeiro e a gente vai saber utilizar. Então, o que eu quero ensinar para vocês, durante os meus vídeos, e mostrando cada vez mais sobre produtos, todos relacionados a materiais artísticos, é que é possível você sair daqui e vir para cá, para esse resultado. E eu vou ajudar todo mundo a fazer isso, desde que tenha interesse, assista os meus vídeos. Então, aqui falando resumidamente, qualquer tipo de ferramenta que vá te proporcionar algum resultado, é ela que vai influenciar se você vai ter mais ou menos processo de frustração, de aprendizado, o que vai te facilitar, o que vai te tirar tempo, e perder tempo, e perder material. Então, assim, vou mostrar um outro exemplo aqui, para vocês entenderem como algumas coisas são tão simples, mas por conhecimento mesmo a gente acaba deixando passar. Por exemplo, esse desenho também, não me recordo se foi em 2014 ou se foi em 2015, e aí esse é um desse ano de 2019, eu fiz entre agosto e setembro, algo assim. Dá para ver a evolução bastante. E boa parte disso não é porque eu super aprendi regras de ilustração, desenho, porque de verdade eu considero que eu sei o básico. A diferença mesmo foi esse aprendizado de que tipo de ferramentas eu preciso utilizar, e quais ferramentas eu preciso utilizar e como eu preciso utilizá-las. E muita coisa, então, eu aprendi por conta própria, algumas dicas, consegui pegar pela internet, e aquilo, procurando e sempre aprendendo. Além disso, uma coisa muito importante, quando a gente vai comprar, seja um bloco de papel, um estojo de lápis de cor, tudo isso de um nível mais profissional, eles possuem uma vasta descrição sobre o produto. Então, assim, para você entender por que aquilo pode ser bom ou não para você, e se aquilo não for bom para você escolher um modelo próximo ou completamente diferente. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. Eu queria mostrar para vocês um exemplo disso, de que não é só a internet que... da qual eu retiro a informação. as próprias empresas passam a informação sobre qual seria a forma ideal de usar o material que é disponível. Ah, esse aqui eu não tenho... Bom, tudo bem, eu vou mostrar de outro exemplo. O que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, um estojo de 36 cores da Pobre Castel, a linha Policromos. A linha Policromos é uma linha profissional, uma das linhas profissionais da Fábio Castel. E nele vem um manualzinho explicando algum jeito para se usar o material. São inscrições simples? São, mas fazem total a diferença quando você não sabe como utilizar o material. Muitas vezes a gente pensa, ah, vou comprar lápis de cor, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Cada marca usa um ingrediente, usa uma base. Tem lápis de cor que é a base de óleo. Outros, por serem aquareláveis, eles têm mais água. Então, assim, tudo isso influencia muito. Então, é importante sempre ler as instruções para ter mais ou menos noção das diferenças de uma marca para outra. Às vezes, a... Por exemplo, a Pobre Fábio Castel, ela produz diversas linhas. Ela não produz apenas uma linha de lápis de cor. E existem grandes diferenças entre todas as linhas. Elas não funcionam da mesma maneira. Então, a função do lápis de cor lá, às vezes, também não é a mesma. Tanto que nós temos a versão seca e a versão aquarelável. Então, assim, dá para usar de muitas formas um mesmo tipo de material. bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vão continuando aí acompanhando o canal. Se inscreva, dá um like. Porque eu vou continuar fazendo conteúdo. E eu quero que cada vez mais goste de ficar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí